Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal, beleza? Como é que vocês estão? Não estão legais? Tá um calor tão grande Tão grandinha, foi que nem eu falei no vídeo passado Estou na praia Estou na praia Curtindo aqui um pouquinho com meu pai O pai chegou em viagem, mas eu tô curtindo com ele Faz tempo que eu não curto com meu pai Pô Uns 4 anos ou mais Olha como tá a situação na praia Olha aí, ó E pra cá também, curtir um pouquinho Olha aí, não pode vir uma câmera também Parece a artista da Globo E aí pai, tudo bem? Como é que estão as coisas? Curtindo um pouquinho a praia Mandar um abraço pro pessoal aí Se não, forte abraço pra todo mundo que acompanha o canal Beleza? Galerinha, estamos hoje aqui na praia da Barra de Juca Deve estar o que? Uns 36, 38 graus Olha aquilo Olha o tamanho daquilo Né? Vamos tentar ficar por aqui até o pôr do sol Mostrar pra vocês o pôr do sol Que era pra me ter mostrado já há muito tempo Só que eu nunca tive tempo E hoje, graças a Deus Vai ser bacana Galera, olha que bonito aquele prédio lá Ó Tipo de escadinha lá, pai Que bonito aquele prédio lá Tipo de escadinha, né? Não, o interessante que as piscinas Olha as piscinas lá, como é que é? Os vidros Galera, o interessante da hora que as piscinas lá As piscinas é vidro, entendeu? Dá pra ver, ó E outra Eles estão limpando a piscina que eu tô vendo que tá borbulhando lá Tem uma, duas, três Tem três lá que tá borbulhando Não tão limpando Né? Pois bem, galerinha Então, eu vou dar mais um cortinho aqui Dá mais um cortinho aqui Daqui a pouco eu volto com vocês com uma novidade, beleza? Tirar umas fotos aqui Tá? Eita frio, Célia? Não, 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 não Aí o legal é a visão, né? Ó, porrado Porrado de guarda-sol Olha, galera Estamos aqui dando um rolezinho, né? Olha lá a pera da gávea A peta do do gigante É, olha lá, a gávea Olha lá, essa aí que tá da pera da gávea É Só que do outro lado que é a visão Com visão é melhor que a pessoa fala Que é a pesa da gávea mesmo, né? Olha aí, galera Então, vamos dar um rolezinho aqui, né? Vamos chegar ali embaixo ali Eu não No castelo de areia Gostar precisa do castelo de areia O sonho da minha vida Aquela moto ali, o Rally Davis, olha Ah, que motoca Agora, isso aí tá bom Tem até DJ aí, vai vendo Controle tão passeando aqui Tão tentando chegar Chega aí no coiso ali No coiso do coiso Aí, pai, tapioca aí, ó Tapioquinha É uma coisa da outra Tapioca, milho, hambúrguer Um monte de coiso Camarão 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 Camarão, mas tem, mas é... Agora há pouco passou um cara ali vendendo camarão Tá gravando? Tô Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí, galera Olha aí, o Sambão ao vivo aí, ó Eu sei que eu vou tomar aqui um... Direitos autorais, mas não tô nem aí Vai vendo o Sambão ao vivo Chegar próximo aí Olha lá, galerinha Olha lá, galerinha Só vissado pra rapaziada do Samba Olha, galerinha Vamos chegar ali embaixo agora no Quebra Mar Vamos quebra Mar Vê como é que tá o Quebra Mar Tá quebrando o mar, né? A piada Piada besta, hein? Bota a musiquinha, bota a musiquinha Na praça é nossa Ai, caramba Vamos chegar no Quebra Mar ali Vê como é que tá a situação ali Olha aí, galerinha, ó Fazer zerinho De moto é pros fracos, fi O negócio é fazer jet ski, ó Olha lá Olha lá Vai ver o maluquinho lá Com seu barquinho lá Olha lá Será que ele tem dinheiro? Tem nada, né? Tem nada Um barquinho Um barquinho velho daquilo ali Aquela porqueirinha Só um pouquinho Então Bora ali ver como é que tá pra frente No Quebra Mar ali Aqui não tem nem a faixa de areia Bom, galerinha Então é nesse cenário aqui lindo aqui Maravilhoso Que eu deixo pra vocês aí, ó Beleza? Nesse vídeo aí Ele já Eu já penso pra você deixar aquele like, beleza? Compartilhar com seus amigos aí, ó Comentar aí, ó Olha lá Tá bom, cara Cair corajoso Aí é corajoso Aí é corajoso Aí é corajoso Aí é corajoso Lá lá nós Olha o desespero, né? Eu acho que vamos ver buscar ele, né? Não sei Então tá bom, galerinha Fica com Deus aí, ó Forte abraço Tamo junto E pulou, lá Mergulhou Aí tem que ser bom, viu? A água jogar pra cá Botando essas pedras aí É um perigo É Ah, meu cara Tem treinamento pra isso, né? Tá bom então, galera Tamo junto Um forte abraço É nóis Fica com Deus Até a próxima E o novo Tchau Tchau